Meu patrão Toma um cafezinho quente e a boia está preparada O caminhão tá esperando na beira, tinha da estrada Estou na unha do gato, estou no cabo da enxada Meu patrão gritou comigo, me chamou de boia fria Não bate na cara dele para não perder o dia É aquele vai e vem, aquela vida apertada Eu tenho dois braços fortes e duas mãos calejadas Minha roupa de suor todo dia, vem molhada É assim que ganho a vida contente, dando risada Meu patrão gritou comigo, me chamou de boia fria Não bate na cara dele para não perder o dia Minha vida não é mole nem é muito delicada Mas eu nunca desanimo nesta longa caminhada Tarefa que pega o cedo à tarde, tá terminada O gato fica contente porque sou bom camarada Meu patrão gritou comigo, me chamou de boia fria Não bate na cara dele para não perder o dia Minha casa pobrezinha é minha doce morada Tenho os filhos que me adora e minha mulher amada Deus me dando a saúde, o gato dando empreitada Eu garanto pra vocês que em casa não falta nada Meu patrão gritou comigo, me chamou de boia fria Não bate na cara dele para não perder o dia